Salve, salve família! Mais um duelo de monstro pra vocês. Dessa vez é um confronto pesadíssimo. Sid versus Salvador. Procurei as batalhas mais recentes, onde eles enfrentaram os mesmos oponentes. E coloquei neste copilado para vocês. É o freguês que tá batendo no que se acha o dono. É o plebeu que tá tirando esse rei do trono. O bagulho é sério, pra você é um crime hediondo. Veja como a rima eu já exponho. Sua limitação é achar que só tu pensa. Tua rima não é propensa, por isso não se extensa. A sua intensidade não tem veracidade. E quando eu te bato, faço verso com toda veracidade. Demorou, demorou, demorou. Eu não tenho trono, não sou game of thrones. Eu sou quiroprata, hoje eu te quebro, chame de game of bones. Deu pra entender? Tua rima não é mítica, é misicide que chega, quebra tua clavicular. Você é só um arrombado. Falou que era rei, agora é povo, tá trocando de lado. Não falei que era rei, falei que era príncipe. Igual você aqui é um principiante. Antes de você falar que eu me chamei de rei, primeiro veja de quem é o papo arrogante. Só fala cagada, agora eu chego aqui parceiro e acabo com a tua caminhada. Realmente a fome de um principiante e a experiência da longa jornada. Eu só falo cagada aqui é sem revide. Cid, 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 Cid. Só cagada então não tem revide. Você não vale um beat do DJ Kaique. Do DJ Kaique, só que você rima mal. Cid, 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 Cid. E agora, parceiro, não leva pro pessoal nacional, nacional, nacional. Ae, olha só como é que ele faz a costa nacional, aquele que eu deixei passar e tu me levou nas costas. Tranquilamente porque ganhou do samurai. Mas no time que tivesse museu, você viu quem era o pai. Tu não é o pai, tu sabe que tu é freguês. Se tu fosse, caralho, tu perderia pra nós. A terceira vez, esse aqui é o bagulho, você é inconsciente. Vai pro nacional, perde em 2020 novamente. A terceira vez, lembrei que eu cheguei em três eliminatórias. Na final, história nem sempre é vitória. Veja como você é um MC ridículo. Agora o nacional é importante que vários títulos. Não, não é o título, tua ideia é feia. Foi três vezes pro nacional. Nada, nada e morre na areia. Esse aqui é o pai, vai lá, tenta. Tu nunca vai vencer. É isso. Muito tempo eu perguntei pra Deus e pra mim qual era a missão. Só que hoje eu vejo nesse rosto essa expressão. E isso me incentiva a acordar a cada dia. E fazer, mano, cada um viver a ideologia. Ideologia é cada um a sua e ela é própria. O importante é alucinar ela não ser cópia. Aliás, a saga continua. São caminhos diferentes, mas estão no final da rua. Você não trata quem nem resposta. Sempre diz que traz conhecimento e não mostra. Sinceramente, você não vai aguentar o taque. Hoje, meu amigo, você vai sentir o baque. Sempre falar de Deus, pra mim você é um mané. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. É o que eu faço, sinceramente, um amigão. Mas eu sei que rima, você não faz com o coração. Falo de Deus e isso não é ruim. Porque eu confio tanto nele quanto ele confia em mim. E eu vou falar da minha fé. Mano, você fala o que quiser. Nem problema nenhum, meu mano, já veja. Mas o meu Deus tá em mim, o meu Deus não tá na igreja. Fechou o que é esse que nós vai. E eu tô farto. Ora não é na batalha, se ora no quarto. Mano, o que aconteceu? Nessa ideia você nunca prevaleceu. Que honra em quarto, mano. Você já perdeu. O meu culto é quatro horas, batalha do museu. Realmente cada um tem sua religião. Mas sabe, né, meu truta, que você é mané. Até porque eu não vejo ninguém vir na batalha tentar converter os outros pro candomblé. O candomblé, eu acho que tem que valorizar a fé. Só que eu não falo de religião na batida. Cristo pra mim não é religião, é estilo de vida. Eu vou ser um otário. Eu vou no seu museu e vou virar um missionário. Eu vou te explicar, pra mim ser é cuzão. Minha oração antes era com a palma da mão. O espiritula tá tentando, tá na casa hoje. Tá legal? Faz aí. Então. Matando meu mano, Sid, você tá sabendo. Terceiro lugar e ainda é em atividade. Até pra você perceber que a gente tá correndo. Mas é sempre pelo progresso da criatividade. Hoje eu mato esses emissos que são muito fracos. Que são bem falsos enquanto estão se tremendo. Até porque você já tá muito ligado. Que toda vez que eu faço meu fritale, tô nem vendo. Tô matando com esses gatos. Achou que eles são os bem melhores. Tô querendo interpretar toda a verdade. Que é esposa na minha pele. Mas quando eles fazem verso, eu vejo que eles são piores. Cala a boca. De frente comigo, cutre a minha perna. Esse teu colo atual descarga. Até que vai rápido. Mas só fala merda. Esse teu colo. E tem que quando eu pego no microfone, eu encontro com a sorte. Olha que coincidência. É o aniversário de nascimento do mano e da tua morte. Eu vou compreender. Hoje o russo não vai pra vala. MCC é uma pistola semelutomática. Se eu pego no microfone, minha voz é bala. Mano é bala, clava, nunca pecha, nunca. Nem destrava, acha que pecha na parada. Enquanto você não faz o processo. Depois já tem profissão na bala que vai me matar. Tá ligado? Que enquanto você sabe que eu tô fechando, pô, meu plano. Mas não nada, os caras já tá aqui fechando. Minha morte é hoje aí. Vai geral, tá comemorando. Vai comemorando. Sabe, no freestyle, o meu flow é muito louco. Derek da Rekkaid, eu tenho que admitir que você engordou um pouco. Mas é que é questão. Esse tribe bem bolado. Eu sou teu fã, tu é sempre um aliado. Mas faltou uma rima aí, tô completo pra você. Improvisado. O que você tá saindo? Enquanto eu tô fechando nesse pique. Enquanto você não fecha o plano. Nossa, esse molde aqui tá mudando. Fim, não joga nem multiboldo. Jogaria as pernas tatuando na sessão. Enquanto você tá ligado, eu fecho o zulu. Mete vermelho. Vai no parceiro, tá no West, capuz. Cala a boca, meu mano. Você sabe que quando você rima, você sempre tá engano. De fato, eu devo ser um modrick. Porque tanto no rap quanto no fute, eu sou o melhor do ano. Deu pra entender? Faço meu papel. Com você, eu sempre estou cruel. De fato, cante. Você só conhece o Bruno. Eu conheço o Emmanuel. Esse é o problema de piadista que vem à toa. Acha que a ideologia vai perder pra uma piada boa. Tudo bem, parceiro, essa é a sessão. E fica à vontade pra mim pra fazer comparação. Porque você tá vivendo entre as sequelas. Me chama de mulher, eu represento elas. Eu represento o novo mundo, esse é o soro. Mulher é homem branco, preso e até cachorro. Isso é mentira, eu chego igual uma bomba que estoura. Mano, tu não representa nem o estado onde tu mora. É isso, teu rito sem poder. Fala de ensinar, então o aluno supera o professor. Aê, isso é rima que eu faço. Eu vou assim, se tu é professor, por isso a educação tá ruim. Eu faço a rima, meu mano. É isso aí que acontece. Tu é mais famoso, mas a minha rima prevalece. Foda-se a fama. Hoje eu te tiro da cama. Só pra você entender que teu freestyle não é bacana. Me chama de professor, mas eu não brinco. Sou um professor que luta contra a PEC 5.5. Ah, mas aê, eu vou dizer. Que o freestyle é bom, ele nem vai compreender. Se o papo é gostar de um dia, eu vou ajustar no tron. A mina olhou pro teu rosto e falou que tá nada bom. Tu não sabe nem o que que é a PEC. Isso é a prova de que você é moleque. Querente na arte e a filosofia pra fazer operário. Enquanto o rap que criou o revolucionário. Ah, mas eu faço improvisação. E hoje nesse palco eu faço revolução. Sangue pro sangue no bag, dançando pra tu. E o meu dedo no meio e te manda tomar no cu. Só de lado a tomado, essa é a parada. Sua revolução é armada, a minha é falada. Só pra você entender que tu vai se fuder. Entre uma arma, o microfone é mais poder. Isso é mentira, eu vou me expressar. Uma revolução sem ideia, nunca que vai funcionar. Sinceramente, mano, independente do ceg. Eu demonstrei que qual é, é um sobre aqui e faz um rap. Eu entendo, mano, eu tive que me conformar. Antes de salvar todos, eu sei que eu tenho que me autossalvar. Tipo uma linha tranquila, pois isso é só um detalhe. A vida é corda bamba, eu não caio de slackline. Equilíbrio é tudo, sei. Isso é batalha de sangue, equilíbrio a doirei. Eu tô pique em guiang, métricas que trocam. Mas as rimas sempre se completam. Nicola Asvaldo, garanto que as rimas te acertam. De cerimônia, cê não é mestre. Lembrando que essa rima da flor na boca, cê me mandou lá na leste. Cara de pau, caralho. Sinceramente, mano, aqui cê pagou de otário. A vida não é slackline, ela é uma flor mesmo. Sabe por que que eu te provo que agora você é um migué? Cê não entendeu o que que agora eu tô dizendo. A vida é uma flor e Deus tá brincando de bem, mal me quer. De bem, mal me quer. Caminho, a flor que cê menos espera vai ter um espinho. Falou que eu repito rima nessa improvisação. Vic Mike falou que seu pistário é todo decorado do vagão. Papo escroto, fazer o que se cê formula sua opinião com a dos outros. Você falou de espinho, meu mano? De improvisação, levo minha coroa na cabeça e no coração. Leva na cabeça, tá tranquilo, eu já não desisto. Coroa de espinho, eu lembro até de Jesus Cristo. Só que nesse caso, vou te dizer, se Big Mike mandou papo, ele tá te traindo. Eu não posso fazer o que? Eu não posso fazer o que que falou, Big Mike. Acredito em tudo, seu mano, o que que é like? Você pode achar isso de mim, mas pra mim eu acho que você é o mano que virou deputado pra ter hype. Eu não fui mais inteligente, fui com o rap mais da frente. Resolvi ser presidente e nunca nada ajuda. Eu fiz minha rotina que se eu fosse presidente ia ter uma roda cultural por esquina. Só que agora nós já vamos manter o compromisso. Como que cê vai fazer isso pela quebrada? Se todos os presidentes que nós conhecem só promete e não faz nada. Ok, você chegar aqui e me pegar de cara é um puta karma. Parceiro doze não, doze hoje é uma arma. Que eu boto na sua cara, você nunca entende. Se eu pego na batida de repente e agora você sabe que o MC TOS se entra na sua mente. Porque você é MC Fraco, na verdade você não tem a realidade. Banda da favela, eu mando a real. Agora mano, você sabe como é, porque eu vou te deixar uma sequela. Acho que você deveria aumentar a sua capacidade mental. Seu verso na moral, porque o seu talento é natural. Enquanto o meu talento já é sobrenatural. Você tá passeando de frente comigo nesse pistali, tu é só um menino. Bati de frente com o meu karma profissional em mudar o meu próprio destino. Vem com a minha mente, agora tu sabe que eu rimo bem. Parece me chamando de fraco, diz pra mim, quantos nacional você tem? Oh 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 Isso não é bobo, mundo com meu destino A novela Senhora do Destino da Globo Que a rima é bolada, puta que pariu Você é senhora do destino mais atropelado Na Avenida Brasil Demorou, 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 demorou Tu sabe que parceiro? Sempre que eu faço freestyle, não interessa Eu domino o beat, vou botar freestyle na Globo Depois você para e agradece o Cid Esse é o outro meu parceiro É, no freestyle eu volto pra fuder A meta é essa senhora da Globo Eu quero meu cu vetão rimando lá na TV Acelona Moral, eu chego aqui no Free Tu é Fatima Bernardes, vou de frente pra Gabi Esse é meu proceder Ele é o mainstream A Globo e o SBT É o SBT? Esse é o problema parceiro No freestyle você não é capaz Era pra você ler livro, só cita TV Sai da TV, tá lá demais Esse é o bagulho, eu te falo parceiro Cadê a cultura? Cadê a tua postura? Tu sabe que o bagulho é louco E eu tranco tua mente de frente da ditadura Só que enquanto você faz a intro O choice já chega e faz o interlúdio Você é recorte pro a televisão O choice só aperta o rec no estúdio Entro na estúdio, agora mano você não entende Pego na batida bolada, agora barrei em repente O bagulho fica bem mais envolvente Bem mais envolvente O bagulho é louco parceiro, você não tá acostumado a viver a minha luta Você tá rec dentro do estúdio, cachorrinho é de madame Eu dou rec sempre na rua Você sabe que tu é sequela Rec no estúdio, faz hit na internet Eu faço hit dentro das vielas Uuuuuh Unh 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 Indendependente de Poetas do topo ou do lixo Tem que pegar o microfone e fazer com capricho Independente de onde você tá eu faço ocasião Encontro o meu mundo com o mundo na minha mão Que é meu microfone antes de você parar no chão E vai gritar meu nome lá de dentro do caixão Tem que se esconder o telefone, só no cerebelo Chama de Fred Kruger, te mato no pesadelo Vem com mano na moral, tranquilidade Eu vou sempre chegando pesado no instrumental Vem da RJ na humildade, eu não abaixo o nível Tô tipo Pose, voando alto num dirigir Tô obedido, quando cê manda rima geral sabe que é horrível Tipo Pose vacilão, apoiando o tráfico e gritando a facção Sem problema, eu falo que sou morador e dou dedo para o sistema Dedo pro sistema e dedo pros polícia Lá na RJ se não fosse a facção eram os milícia Namorando improvisado, vou descer ciscando aposentado Lá que sou também sem SP, sem esperança Mas eles não sentam fuzil nem droga na frente das crianças Vou descer ciscando, até que eu faço rima Independente do crime, mantenha sua disciplina Mantenha sua disciplina, veste improvisado No planalto é onde tá o real crime organizado Lá que tá o crime organizado Um cara assalta de fuzil e outros engravatado Mas eu vou te explicar, meu mano, pare e pensa Se cê botou errado, como fez a diferença? Sem perder a tia, eu assalto sua mente Mesmo aqui, de mão vazia Ou melhor, sempre sou sujeito homem Eu assalto sua mente, mano, usando esse microfone Tá vendo, eu acho o engraçado desse irmão Chegar no microfone e apoiar a facção Cê é do favela vive, isso que eu tô entendendo Enquanto a favela vive, o favelado tá morrendo Uau!